A China acusou os Estados Unidos nesta terça-feira de, abre aspas, abusar de seu poder de Estado e de seu conceito de segurança nacional, fecha aspas, depois que Washington anunciou que banirá o aplicativo de origem chinesa TikTok dos dispositivos governamentais. A porta-voz de relações exteriores da China, Mao Ning, disse hoje em uma coletiva de imprensa que os Estados Unidos abusam ao reprimir injustificadamente empresas de outros países.